Review do caos, Cinderela Baiana do Gaveta, bora que bora. A gente só vai ter que acelerar um pouquinho porque a gente tá muito atrasado em tudo aqui na live. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esse dia chegou. Eu tinha falado num vídeo recente aqui, eu não me sinto à vontade de fazer um review do caos sobre cinema nacional, com exceção de um filme. Só tem uma exceção, o agora conhecido como o pior filme já feito no Brasil. Gente, esse título também, porra, esse pódio tem vários concorrentes, dá pra fazer review do caos de um monte de filme brasileiro. CINDERELA BAIANA Quase que uma autobiografia da Carla Pérez, cheia de dançarina do Elvin, contando a história dela desde a infância, dessa trajetória meio cinderela dela, dela, dela. A gente ouve muito falava em muitos pedacinhos na internet, eu falei, cara, deixa eu realmente tentar explicar pras pessoas o que é de fato a Cinderela Baiana. Cinder, são cinzas, né? Ou então remete a sarjeta, cinza. Cinderela é tipo a mulher da sarjeta, a mulher das cinzas. Ela saiu das cinzas pra entrar no... Esse filme, ele foi escrito e dirigido por Conrado Sanches. Essa pessoa iluminada deve ter visto, na época, né, a Carla Pérez bombando. Não, vamos fazer uma filmografia da Carla Pérez, não sei o quê, vai dar muito certo, vai dar muito dinheiro. Não sei se partiu desse Conrado ou não, mas só pra eu pesquisar o nome dele no YouTube, você já sabe a que veio. Então tá lá, Conrado Sanches, mais conhecido por... Como Afogar o Ganso, a Menina e o Cavalo, a Menina e o... É uma Cinderela Baiana. É o som... O som do Homem-Aranha. Do filme lá... Uuuuh. Você já sabe o que esperar, né? E foi o fotógrafo desse filme também. A gente tá falando de um filme que tem uma função de take torto. Torto. Tipo, meu amigo, tudo bom? A gente não tem orçamento. Não dá pra comprar lente, câmera boa, não dá pra comprar luz, tal, tal, tal. Mas pelo menos filme é reto, né, meu amigo? Tu vai tirar uma foto na rua assim? Pelo menos a pessoa deixa o negócio reto assim. O cara tem take torto no filme. De repente ele vai botar a culpa na câmera que era ruim. Qual é a cópia que eu consegui? As duas coisas. Esse é aquele filme tão tosso que parece que ele foi feito tosso de propósito. Mas não foi. Quer saber por quê? Você vai conhecer esse filme todo agora. Cinderela Baiana. O filme já parece que uma luz... Ah, 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 ah. Mas as coisas da bunda daquela pele. Podia, eu tô até histórico, podia. Na primeira cena que aparece você já tem um erro de português no título do filme. Baiana. Embora a palavra baiana seja escrita com H, a palavra baiana deverá ser escrita sem H, estando errada a palavra baiana. No título do filme. Baiana. Lázaro Ramos dançando. Sim, Lázaro Ramos está nesse filme. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo. Mas você vai ver a infância daquela pele. Uma infância bem sofrida. Eu queria mostrar que eles são muito pobres. Eles estão vivendo num barraco. No meio do interior, sei lá. Aí eu não enxergo na sala. Tem uma cobra no meio da sala. Meu Deus do céu. Eu enxergo o pai dela com aquela atuação fenomenal. Já começa a entregar as primeiras fases desse grilhante roteirista. Não dá o resto da vida nessa casa. Tem buraco em tudo que é canto. O tempo tá de bilhões. Tem buraco em tudo que é canto. E o interior? Tem buraco em tudo que é canto. Esse espaço aqui, ó. Tem buraco em tudo que é canto. Tem buraco em tudo que é canto. Tá, beleza. Depois mostra que eles são muito miseráveis e não tem nada pra comer. A primeira coisa que elas vão procurar é justamente a comida. Hoje não tem nada pra se comer. Bate oi, irmão. Gente, uma farinha aqui. Isso aqui porque a gente não tem nada pra comer. É cobra. Você acabou de pegar uma cobra gigante. Tá parecendo aquele filme todo poderoso, Jim Carrey. Por favor, Deus. Que meio cego. Reaching my life. Tem buraco em tudo que é canto. Eu só preciso de um sinal, hein. Tem nada pra comer. Uma cobra na mão gigante, assim. Mas beleza. Mas aquela peste. Ele tem que trabalhar meio longe também porque ele estuda de noite. Ele tem que ter condição pra poder sustentar melhor a família. Ele tem que estudar e tal. Fica a mãe e a filha ali sem ter o que me... Então elas tem a ideia de vai pra rua pra pedir dinheiro. Tá pistando. E aí elas vão fazer um negócio que eu não faço. Eu não entendi o que é aquilo ali. Eles vão esburacando a rua. E aí tem uns passarinhos, uns bichos na mão. Tá tão duro que parece de falso. É falso esse passarinho. Mas é aquele passarinho no Monte Python, sabe? Mas aí eu não entendo. Eles tem uma tática. Eles ficam tacando a areia na rua. Eles estão esburacando a rua pra o Damião parar. É isso? E nessa turma do campeonato você já nota que a Carla Pérez é aquela crenciinha meio maluca. Sabe assim? Ela do nada começa a dançar. Não tem música, não tem nada. Ah, pô. O TikTok era mesmo... A galera do TikTok faz a mesma coisa hoje em dia. Carla Pérez já tava à frente do tempo dela. Ela fica dançando. Qualquer oportunidade ela tá dançando. Mas aí o que acontece? O pai dela que tá trabalhando lá longe, ele vai ter a oportunidade da vida dele. E aí chega num fusca o Dr. Francisco e ele entrega aquele texto. Meu cunhado conseguiu para você aquela bolsa de estudos na escola de contabilidade em Salvador. E você vai poder trabalhar como contínuo no escritório dele. Contínuo? O salário não é muito, mas... Meu Deus. Meu Deus. Mais do que você está ganhando. Cara, ela não entrega de texto. Ela tá presente no filme todo. Eu já falei aqui no canal algumas vezes do filme Saneamento Básico. Você já viu esse filme? Esse filme é fantástico. Eles precisam de uma obra na cidade, então eles descobrem que se eles fizerem um filme, eles vão ganhar uma verba do governo e aí eles têm que fazer um filme, mas vão usar a grana pra fazer a obra. E aí eles não sabem fazer filme, eles fazem qualquer coisa. E o filme que é feito no Saneamento Básico é terrível. As falas no filme são exatamente assim. Bom dia, Silene. Bom dia. Aonde vai tão bonita a esta hora? Minha festa de formatura. O vale estava ótimo. É verdade. Eu sinto. E a gente está vendo o filme resultado do filme Saneamento Básico. Provavelmente uma obra muito importante na Bahia foi realizada com a grana desse filme. É verdade. Enfim, a gente volta vendo as crianças no meio da rua. Esse cineasta, ele não se aguenta. Ele bota a caminhão de dinheiro com o pessoal, manda um beijo pra criança. Isso daqui dá uma cadeia. Aí a mãe dela tá tentando ganhar dinheiro ali na rua junto com as crianças e não consegue. Aí você tem no meio um moleque psicopata. O moleque psicopata, ele mata a mãe da Calapé. Ela não morreu de fome. Ela morreu assassinada. O moleque arranca coisa da mão dela, joga ela no chão, chuta. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lufus. Eu sou das maiores futezas dos piores criaturas do universo. Eu se proponho aqui a aniquilar agora. Cemitério de Jacarepaguá. A Ana, a Carla Pérez tem raiva dessas crianças. Ela vai crescer. Eu vou matar todo mundo, você tem que entender? No final do filme, ela vai abraçar essas crianças na rua. Ela quer mostrar que ela é boa. Ela vai ter se tornado um Batman brasileiro. Ela vai se vingar de quem matou os pateleus. Mas enfim, quando vai em volta da cidade, já não tem mais tempo. A mãe morreu. E faz lá promessa pra Carla Pérez e o tempo passa do nada. Gente, o tempo vai passar. Estamos no futuro e aparece agora a nossa Carla Pérez. Mas o take é torto ou a rua que é torta, porra? Depois, quando é mangá e anime, eu vou ficar, é o It, é o Mineto. Mas quando o cara tá lá no filme da Cinderela Baiana, aí todo mundo bate palma. Todo mundo fala, nossa, ainda bem que revelou esse grande artista, esse grande ator. Olha só essa participação genial dele no filme. Financiou a vida dele em São Paulo, sei que aí e tal. Porra, mas na hora, ninguém reclama do amigo tarado da Cinderela Baiana, hein? A gente precisa falar mais sobre isso, mas vocês estão prontos pra essa conversa. Eu acho que é da Carla Pérez notando que tá sendo observado. Mas a partir daí, eles começam uma amizade, uma cena de diálogo altamente mal cortada. Aliás, o editor desse filme, ó, você tá aqui para frente. Não só o corte, o áudio tá todo zoado desse filme, mas ele tem a tendência de esticar a cena até você não aguentar mais de constrangimento. Essa cena mesmo dela conversando com o Lázaro Ramos, ela chega a esticar até o final do sorriso daquela pessoa, o freio do sorriso, sabe? É que você aprende a dançar de verdade. Vai ter que ver isso em velocidade normal pra sentir a dor. Esticar até o final do sorriso daquela pessoa, o freio do sorriso, sabe? Tô, hein? É que você aprende a dançar de verdade. Enfim, nós vamos andando com ela pela cidade, ela gosta de dançar, ela vai até uma escola de dança. Onde nós vemos jovens e crianças dançando sensualmente. Não é a única vez nesse filme. Ela tem essa reação super natural, nem um pouco... Porque essa é a realidade da época, cara. Atrapalhou em cima. Na verdade, ela tinha visto um pedido de like pra esse vídeo. E aí ela tomou um susto. Mas você que tá aqui, você não tomou um susto. Ah, é, tem que deixar um... Aí você gosta das coisas que a gente faz, é você se inscreve no canal. Você pode... Um genitário. Esse cara, o Conrado Sanches, ele não conhece outra forma de interação humana sem ser o ciúme. Toda forma de interação humana precisa ser baseada em ciúme. Ou você gosta de uma pessoa e você dá um sorriso bobado pra ela, ou você tem ciúme dela. Então vocês vão ver ao longo desse filme, toda a relação é baseada numa crise de ciúme. Então ela chega na academia, o professor encoxa ela, a morena... Tá... Tá legítimo. Basicamente é assim que as pessoas agem mesmo. A pacarinha tá lá dançando. Fica com ciúme. Vai lá e pega o professor de volta. Sai de perto do meu ônibus, vai se dar mal. O que que acontece com a Carla Pérez? Ela fica com ciúme do professor que ela acabou de conhecer. Encoxou ela. Ela fica tristinha por causa disso. Como na vida real? É assim que seus humanos funcionam. Ela não tá mais me encoxando. Eu vou matar vocês. Aí você tem uma das primeiras cenas icônicas desse filme, que é o seguinte, eles falam que eles estão com fome. A conversa toda tá me deixando é com fome. Também tô com fome. Aí os moleques têm a brilhante ideia de roubar a Karajé. Eu sou ladrão. Só que a baiana tá fazendo lá a Karajé, ela já era malanda, já entendeu logo de cara, ah, moleque cara, vem pra cá, não precisa roubar não, não sei o quê. Ela dá o Karajé pra eles, e não dá pra Carla Pérez. E eu fiquei angustiado durante essa cena toda. Quem tem a Carla Pérez, vai lá, fica sem graça, ela começa a dançar. É muito do nada, é muito do nada. Se fosse personagem de mangá caricato, de personagem só dança, então eu vou falar, nossa, esse artista aqui, mangaka é muito genial, olha só como ele dá vida aos personagens, cada um deles tem uma característica diferente. Você pode ver o exagero através da dança, que mostra a capacidade do personagem, como que ele se sente inquieto e tal, dá vida a ele, dá uma dinâmica, move a tela. Mas quando é a Carla Pérez ali no Cinderella Baiana, aí vira chacota, né? E as pessoas adoram fazer chacota no cinema nacional. Muito triste isso. Ela sempre se risa assim. Só que não pare. Se fosse o personagem de One Piece, tá todo mundo babando o ovo. Fala o mesmo, desculpa. Tem que mandar a verdade. Ela não começa a dançar do nada. Essa cena vai escalar a níveis inagreistáveis. Ela começa a dançar pra valer, de repente ela começa a dançar e começa a surgir gente do nada juntando. Daqui a pouco começa a aparecer gente nada a ver, chamar contra-regras, chamar a galera que tava passando ali, não tinha o menor jeito, as galera começam a dançar. Os moleques, amigos da Carla Pérez lá, que vivem na rua, começaram a ter ideia. Pessoas estão dançando. Ótimo momento pra vender essa bomba calórica que é um acarajé. É isso que a pessoa quer quando ela dança. Eles começam a vender acarajé no meio pra galera. Vem, vem, viciado, vem, viciado. Todo mundo come acarajé, menos a Carla Pérez. E a baiana assim? Essa baianinha parece uma cinderela. Será que ela é um anjo que veio iluminar a minha vida? Ela tá achando que as vendas do acarajé dela deram certo porque ela tava dançando ali. Deram certo porque os moleques foram malandos. Vem, vem, viciado. Ela tá toda agradecida. Ela não deu uma comidinha pra garota, nada. Meu Deus. Carla Pérez dançando lá, Ela foi embora, acabou. Ela não comeu nada mesmo, não. Aí a partir desse ponto vai aparecer o personagem mais... É, se fosse o Fujimoto, o povo tá falando Nossa, esse é o efeito manada, né? As pessoas veem os outros, são atraídos, tá vendo, tá se divertindo. A pessoa quer se divertir também. Tá igual... Isso é inspirado, na verdade, num evento que aconteceu na Europa Medieval onde as pessoas dançaram durante dias sem parar. Então, pô, dá pra ver como foi muito pesquisado. Várias inspirações, né? O Fujimoto é muito gênio, cara. Mas, Carlos Sanches... Ah, e a chacota. Porque é brasileiro, né? Eu esperava mais de você, Gaveta. Mas, Carla Pérez e Lázaro Ramos, nós somos apresentados ao Pierre. Eu preciso encontrar a bailarina perfeita! Cara, o que eu falo do Pierre? Pierre é um produtor musical da cidade. Ele produz vários shows, ele acha talentos, é o produtor musical mais famoso da cidade. Nós temos esse bigodão ultra overrector, o cara que grita pra falar. Ele não fala, ele grita o filme inteiro. Vai ser um show para o mundo! O cara que fala desse jeito! Tem gente que é assim. Ele fala, de repente, assim... Você tem certeza, Beto, que não tinha uma mulherzinha? É o personagem de One Piece, cara. É o pouquinho melhor. Ele fala desse jeito, super exagerado! É a estrela do meu show! É ela! É essa garota, Beto! É essa garota! Para de gritar! E ele tem um visual que você vê que era pra ser um Sidney Magal. Ele tem sempre uma roupa muito esvoaçante, um bigodão de gaúcho. Só que é um Sidney Magal depressão, assim, que ele é meio murcho. A roupa dele é sempre muito transparente, né? Se tu ver, a silhueta dele pela roupa. E ele não é o Sidney Magal porque, na verdade, ele faz aquele visual careca cabeludo. Não tinha manual da época dele. E agora vamos ao que interessa. Hoje, ele poderia ter trabalhado o visual Sidney Magal que no canal é o Sidney Magal. As pessoas não tem poria aqui no chão. Acabar! Médico! Resolver o seu problema e você ficar com a cabeleira de volta com o manual. É o sucesso! Bom, daí enquanto Carla Pérez, Lázaro Ramos e o outro amiguinho estão andando pela rua, a baiana da cara gera pô, bolada mesmo. Será? Será que ela veio? Mas ela vai, tipo, num centro espírita, num ambiente santo, não sei o que é. Ela começa a dançar e começa a aparecer entidades no meio da floresta no momento mais profundo filosófico do filme ali. Tá? Mano, ela tava muito à frente do tempo. Ela tava dançando o Tik Tok o dia inteiro. Falei pra ela, sério, assim, tipo, porra, peraí. É muita fome que a garota tá mesmo. Já tá perdendo a noção já das coisas. Se bem que a minha filha, Juju, ela é dançarina e a todo momento ela tá dançando também. Toda hora que ela chega em casa, a Juju tá dançando mesmo sem música. É comum de quem gosta de dançar, né? Não sei. Daí o seguinte, o Pierre. O Pierre, nosso gritador Rimberela vai... Ele precisa achar uma nova estrela pra dançar. E ele vai ativar o capacho dele, o Terminator. Opa! Pierre tá me chamando. Esse ator, se você achava Arnold Schwarzenegger engessado, falando e se mexendo como um robô... A Manual já me patrocinou, gente, no vídeo do Digital Circus. Assiste lá, o narrador Digital Circus. Sei lá, patrocina da Manual. Falou, você quer no carnaval pegar meninas palhaço? Tem lá o vídeo, porra. Vocês nunca viram, não? Porra, vocês não... Mano, eu não entendo, cara. As pessoas que me acompanham não veem meus vídeos. Vai tomar no cu, cara. E nesse vídeo aqui tem propaganda com meninas palhaço, ainda. Todo mundo vai vir e ver esse vídeo imediatamente. Assistam o vídeo depois. Tá. É porque você não viu esse cara. Esse cara, ele claramente não sabe como um ser humano se comporta. Ele não sabe como um ser humano se mostra. Uau, que gata. Ele é todo duro, ele fala todo assim. Graças. A mãe te procura para marcar quando você deve ir ao escritório do Pierre. Para uma máquina. Se tu olhar bem pra ele, tem o brilhinho do olho. É o seguinte, esse cara vai lá procurar a estrela pro Pierre e ele leva uma câmera do PHS lá pra ficar filmando e a galera dançando. E mais uma vez, o diretor mostra que relações humanas se desenvolvem através de ciúme ou inveja. O cara chega lá, começa a filmar a Carla Pérez, vem a Morena Macarim lá, fica lá com inveja, ciúme, sei lá, começa a se fazer toda pra cima do cara e chama o cara pro campo. O professor fica com ciúme da Morena Macarim, vai encoxar a Carla Pérez, ela fica com ciúme, só que nessa daí eles entregam o Terminator. O Terminator fica exposto aí. Porque ela tá conversando com ele. Peraí, peraí, Ju. Peraí, Ju. Oi, meu amor. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho. Passa agora, passa agora. Não quer deixar a minha filha morta de fome. Legal, aqui o Acarajé da Juju. Quando a Morena Macarim tá conversando com o Terminator, ela olha com ciúme e fica um tempão olhando pro ciúme. O Terminator, ele não sabe o que fazer. O que ele faz? Nada. Ele fica arrastado. Ele ficou um tempão. É um tempão. Ela olhando pro ciúme e ele assim, quando eu devo continuar a minha fala? Eu não sei. Em breve. Tardinha do Terminator. E ela enxota aquela pele. Fobetona. Aquela tristeza, ela foge e tal. E ela continua sendo enxotada assim. Depois ela vai até encontrar o professor lá num trabalho de barco que ele faz. Vai embora. O barco tá ajudado com os dentes. Aí o Lázaro e o meu amigo vão querer dar apoio pra ela. Eles vão, tipo, mostrar a bunda pro cara. E nem mostra a bunda. Mostra só a cueca, sabe? Aí você tem a turista dentro do barco. O problema é o seguinte. O Terminator mostra a fita pro Pierre e o Pierre, quando vê aquela pele, ele pira. É ela! É essa garota, Beto! É essa garota! Ele pira e aí ele manda o Terminator buscar ela. Me traga essa menina agora! E meu amigo, se tem uma coisa que o Terminator é bom, é encaçar a lorinha por aí, né? Cara, tem uma cena que ele vai, tu cais assim. E você tem visto aquela loirinha? Nunca mais a vi. Valeu. Ah, eu vi essa cena no filme original. Você tem visto aquela loirinha? Nunca mais a vi. Valeu. Ele é tão o Terminator que até quando ele vai fazer uma piada pastelão, ele não consegue não ser um robô, cara. Tem uma hora que ele tá falando com o pai dela e o pai dela fica com raiva. Ah, isso tem limites! É conceito, pô! É conceito! Mano, esse cara tá muito preconceituoso que você não é um brasileiro. Caraca, meu irmão! É um personagem caricato, pô! Voltou pra oficina, né? I'll be back. Depois disso, você tem mais cena daquela pele dançando toda errada na academia. E ela te conjuntada. Mas depois, volta pro Pierre pra mostrar que ele tá ensandecido atrás daquela pele. Eu quero. Essa menina, Beto! O que é esse cara? Ele grita tanto, grita tanto. As pessoas que estão em volta estão olhando ele bolado assim, caralho. E o cara gritando sem parar. Mas nessa, você vê o show do nosso fotógrafo, o roteirista, diretor Conrado Sancho. Conrado Sancho. Ele tá na sombra. Ele tá na sombra. Aí você vê o Terminita falando. Quando volta, o cara tá no sol. O que foda essa continuidade? Absoluto sim. Ele tem que estar no sol porque ele vai entregar a fala mais icônica do filme. Cinterela Baiana! Daí, num excelente recurso de roteiro, o Pierre tem uma luneta e ele acha a Carla Pérez pela luneta, dançando lá na praia. É ela! É ela! Aí tem mais meia hora de grito do Pierre. Ele manda trazer ela lá pra cima, ela vai lá pra cima. Temos um excelente uso de efeitos sonoros nesse filme durante os olhares da Carla Pérez pra uma outra mulher que tava lá. E aí começa o festival de assédio do velho babão nojento. Não sou cinderela nenhuma. Não é o que parece quando te vejo dançar. Cara, é tipo aquele cafetão nojento. Ele consegue ser mais exagerado do que o Jeremy Iron, sabe? Fazendo os carros. Cinterela Baiana! Ele fala de repente assim pra depois gritar mais! A surita é a famosa Cinterela Baiana! Aí ele vai querer dar o banho de loja nela, ele vai financiar ela, vai começar a investir e vai começar a testar a Carla Pérez nos shows por aí. Então ele vai num primeiro show, ele escolhe o show da banda Radiotaxi e fala pra ela dançar durante a apresentação deles com o pior lip sync que eu já vi na minha vida. Nisso a gente vai vendo o velho ficando cada vez mais nojento. É o amor! Ficando em cima dela e ela só... Mas ela não vai ficar só nisso porque ela vai encontrar o amor dela. Conforme ela vai ganhar dinheiro ela vai indo pro outro lugar. Então ela vai pro show e ela vai ver o show do Alexandre Pires, cara. Ela é muito fã e a construção sutil de romance é isso. Ela acha ele no backstage ali. Epa! Tem que tirar foto com o cara só para um do lado do outro vou dar aquela assediada vou dar aquela beijada do nada na mulher. É isso, é isso. Caralho, morreu? Acabou. Guarda essa cena. Ela vai ser importante depois. Enquanto isso... Na balada é assim mesmo, porra. Você vai ficar batendo papo? Já olhou ali, já foi encarou por mais de meio segundo adentro. O Pierre está cada vez mais agindo como cafetão, né? Tipo, ele levanta o braço assim e ela vem com a roupa colada pro lado dele. Ah, não sei o que lá. Ah, isso aí, minha querida. Já está dando entrevista falando que ela é namorada dele. Talvez será top 1 do Soul Beast. Do Soul Beast. O cara é tão exagerado. Ele mesmo faz o delay da voz dele. Mas esse personagem é totalmente o personagem de One Piece. Eu vou botar o Terminator pra ficar na cola dela. Então ela vai dançar. Chega lá dançando sorrindo pro professor de dança. O Terminator ele fica colado nela. Ele fica dançando e o cara fica do lado assim. Ele é um robô. Ele não sabe como é a interação humana. Ele fica do lado. Ela dança e ele fica colado, colado. E aí eles querem falar que ela está dando certo. Então eles botam o Pierre falando com vários telefones. É muito cringe essa cena. Excuse me, excuse me. I'm a monge, eu o telefone. E daí ele planeja a maior maldade do filme. Ele vai fazer ela fazer dois shows no mesmo dia. Ele bota ela pra fazer um show em Paris e Nova York no mesmo dia. Nós podemos fazer dois shows simultaneamente. Eu não sei nem se é fisicamente possível. É. Ele falou que ele bota ela com a voz de avião contra o fuso. Salão! Enfim, o filme vai continuar alternando com mais cenas aleatórias dela dançando qualquer coisa. O Pierre Babin se esfregando em alto e ptero. Esse desgraçado gritando o filme. Ele grita o filme inteiro. O mundo quer a minha cara. Para de gritar, filha da folha. É insuportável. Tu não aguenta mais ouvir esse cara gritando. Agora! Beto! Remejo é assassinado, e seu Beto! 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 Eu não suporto mais essa merda. Beto! Caraca, meu irmão! Enfim, ele faz ela viajar o mundo inteiro, ela fica o tempo fora quando ela volta. O nosso incrível roteirista fala assim, temos que criar mais cenas de ciúme. Ela volta pra academia pra ver o professor e o professor tá dançando com uma outra pessoa. Pronto, ela fica com ciúme do professor de música. O cara não sabe, ele não sabe outro tipo de relacionamento humano. Por que ela teria ciúme do professor? Ai, que droga, ele está dançando com outra pessoa. Estou triste. Ela vai cho... Ih! Tem, hein? Nessa altura do campeonato, o editor já tinha ligado o fone. Você vai quer saber, meu irmão? Qualquer coisa aí, bota qualquer coisa. Bota mais cachorro. As coisas já não fazem mais sentido. Essa é a música que ele escolheu pra botar na cena mais emotiva do filme. Você é meu único verdadeiro amigo. E começa a conversar com a boneca. Goste de mim sem querer me ver como uma nota de CNR. Já tive outros amigos. Desculpa, não tá prestar atenção. E aí, ela tá triste e do fucking nada surge com a Alexandre Pires. Alexandre Pires, que nessa época namorava a Carla Pérez. Era um desses casais famosos do Brasil. Alexandre Pires e Carla Pérez. Foi um casal com muito tempo. Então, o diretor, o roteirista, sei lá, não precisa de explicação, não. Porque ela fala assim, você é meu único verdadeiro amigo. Não, é verdade. Eu também sou seu amigo. E esse cara já apareceu no filme? Ah, não, ele apareceu. Ela foi nos bastidores, ele acediou, deu um beijo, ela desmaiou e saiu lá na maca do Samu. E acabou aí. Como na vida real? Ah, mas a gente sabe que eles são namorados na vida real. O cara que tá no jornalzinho lendo e fala com o Pierre. Eles estão passeando pela praia, seu Pierre. Isso é cena que a gente fazia em filme de trash nosso de zoeira. O cara fizeram de verdade. De mãozinhas dadas com aquele cantorzinho sorridente. Enfim, o Pierre fica sabendo. Manda os caras enfiar a porrada no Alexandre Pires lá na praia. Desculpa, Alê. Mas o patrão mandou dizer que o teu lugar é de cantor. Não de ficar cantando suas contratadas. E aí, nós temos uma clássica cena de luta desse filme. Os caras batem com o Alexandre Pires e ele tá encaixado do colo da Carla Pérez. Sabe esses memes que a gente tá vendo agora que o pessoal vai ter um acidente de corte. Se você aí tá pensando apenas nesse contato. Mas as melhores carteiras disponíveis aqui pra vocês. Caralho, mano. Chega Lázaro Ramos, amigo deles. Resolve a briga no melhor estilo Trapalhões. Vou comer. Mas a edição boa ela vai acompanhar esse filme todo. Eles têm um diálogo com ela. Volta pro Lázaro Ramos. Lázaro Ramos já tá nessa altura. Ele já tá sem graça. Ela fala com eles. Eu nunca mais vou esquecer de vocês. Isso nunca mais vai acontecer. Aí, olha, ele fica um tempo com eles assim, em silêncio constantemente. Daí, a Carla Pérez volta pra ver o Pierre e adivinha qual sentimento esse diretor e roteirista vai fazer ela ter. Adivinha. Pode ser ciúme ou pode ser o quê? Ciúme. Mas não é um empresário escrotão, velho, nojento que ela tem raiva? É, mas ela só sabe isso. Quando ela chega lá o Pierre tá fazendo já com uma outra garota a mesma coisa que fez com a Carla Pérez. Ah, eu vou te dar um banho de loja e tal, tal, tal. Acediando lá em cima da mulher. Carla Pérez chega e é por ter ciúme de outra mulher que ela decide não ter mais o cara como empresário. Já que você tem uma nova contratada posso me considerar despensada de ser sua escrava. E aí assim acaba a parceria dela com o Pierre fazendo piada pra palhão e diz, ah, um cisco eu tava sofrendo um cisco do meu dedo. Cara, é um cisco e o dedo da manilha. Ai, ele olha pra câmera, mano. É um desafio passar por esse filme que eu tava. Mas agora que a minha pérez tá livre ela vai procurar Alexandre Pires numa cena da praia com uma música nada a ver e ela começa a chegar falando acho que estou precisando de um namorado. E você repara a edição sonora catastrófica que eles deviam ter filmado num dia que tava muito barulho toda vez que eles vão falar ver um som altíssimo do fundo, sabe? Estou disponível e me candidatando. Ah, muito ruim. Mas assim, no final das contas tu pensa assim, ah, o Pierre se ferrou. Não, continua tudo bem. Ficou enganando outras mulheres. O Terminator continua sendo capacho. Notificação tá pausada enquanto tá vendo o vídeo. Vou dar pra ir depois. Ele quer mostrar que tem outra mulher. Os caras botaram uma mulher. Qualquer que a mulher tava curvada numa cadeia assim. Curvada a mulher. Chega o Terminator. O Terminator não sabe como agir, né? Ele precisa elogiar, sabe? Assim, ele... Uau, que gata. Ai, meu Deus. Ai, tem uma cena que ela vai no hospital com crianças com tratamento de câncer ou um lance desse assim pra mostrar que a Carla Pérez ajuda todos os necessitados, né? Esse filme que não é nem um pouco uma propaganda da Carla Pérez. Pra você. Ah, tô lá doido. E aí ela sai do hospital no carro branco. Não deu muito certo esse filme com propaganda, eu acho. Dela, ela tá vindo pela rua e temos a cena final. Eu sei que essa cena ficou muito famosa na internet, mas eu quero que vocês entendam o contexto todo dela. Olha, presta atenção. Ela saiu do hospital. Ela tá vindo com o carrão branco dela na rua. Tão as crianças caminando no asfalto. Ela para o carro branco dela. Ela sai de odalisca. Tem minha odalisca? Ela vai nessa cobra moral subir. Ela sai de odalisca. Ela sai do hospital. Vai pro carro. Sai de odalisca no meio da rua. Quando ela sai de odalisca ela fala, ih, fudeu. Agora o negócio ferrou. Não deu isso, menina. Você devia estar brincando e estudando. Não jogada na estrada pra ganhar uns míseros trocados pra matar a fome. O filme americano atual e sério é tipo isso aí, tá? HQ. Fica isso aí, tá? Taca enxada longe e tal. Vamos libertar os patos. Você como as crianças também tem o direito à liberdade. Aí ela abre a gaiola e o pássaro não sai. A gente vai sacudir na gaiola pro gaiola. Meu Deus! O pássaro tá tipo, socorro. Aí ela manda o textão de milhões que tá famoso na internet. De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. E paz. E paz. Pau que nasce torto! Não, pão! Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que recebe a mãe, pega na cabeça. Eles começam a dançar no meio da rua dançando o tchan. E é legal a gente salientar isso porque várias outras pessoas vão vir dançar na rua aleatoriamente, contra a regra, todo mundo. E freiras! Você tem freiras segurando o tchan, agarrando o tchan. Cara, coisas que eu não tinha reparado pelos clipes da internet. Em determinado momento nessa cena, ela vê uma imagem que acho que era da mãe dela, ali, capinando asfalto. Era pra ser uma cena emotiva, Então ela olha a mãe, eu estou bem. Segura o tchan. Amarra aqui, continua segurando o tchan. A cena vai escalando, vai chegando mais gente, chega um helicóptero da polícia e desce na estrada. E a polícia cerca eles. E a última cena, da forma mais aleatória do mundo, é uma cena que você vê na galera de costas, tipo uns bastidores da parada, e você vê que os policiais foram atrás, ela está andando de costas ali aleatoriamente e corta. Se a polícia cercou aquela movimentação que está bloqueando a estrada, a gente sabe o que aconteceu logo depois daquilo ali, né? Todo mundo foi preso, baleado. Calma, 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 que não acabou, que não acabou. Nossa, eu vi o Conrado Santos falar assim, cara, vou encerrar esse filme fazendo o seguinte, vou apagar lá uma hora lá de voo de helicóptero e eu vou botar cenas aéreas de Salvador para passar o crédito. Aí ele faz umas cenas altamente todas, tudo errado, tudo torto. E aí, eu juro, eu juro, vou deixar as cenas passando quando fica no take legal, vou pausar, porque a gente já viu isso, tem uma cena legal e pausa e vem os créditos. Vou pausar no take legal para passar os créditos. Não, 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 cara, não é possível, não é possível que isso seja proposital, gente. Cara, tinha uma cena aérea, já não estava boa, mas o cara, ele podia ter parado onde estava. Ele, não, 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 volta. É um take anterior que vai desconstruir a continuidade agora. Um take torto, borrado. Esse é o take que eu quero terminar o meu filme, só de crédito. Caralho, cara. Esse filme é inacreditável. Gaveta, será que foi feito tosco de propósito? Eu acho que não. Eu fiz um vídeo analisando quando uma coisa é ou não é feita de propósito. Aqui você vai entender essa explicação. E, gente, não se engane, deu o fundo do poço. Brasil produz muita coisa boa. Muita coisa boa. Será, será, será? Não se engane pra essa produção, não. Não, melhor que o beijo que eu vou mandar na sua bunda. Tanto é que ele não quis falar de outros seus brasileiros, ou seja, ele falou que não queria fazer com o brasileiro, porque dá pra esculachar um monte, mas ele falou pra não ficar mal com a galera da área. Meu Deus. Ai, que vergonha, cara. Pra você ver que o que importa é conexão. você saber escrever, você ser diretor, não importa. Nada disso importa. O que importa são suas conexões. Porque senão... Boa sorte. Vou terminar esse vídeo deprimido aqui. Dá plenamente as notificações aí. E aí, Rodrigo? Valeu, mano. Dois anos já, caraca. Temo pacas. Tocar aí a galera, chegando. Prêmio Pai do Ano. O pai dela, né? A gente tá vendo o vídeo dela. Ai, mano. Ai, que horror, cara. Eu não aguento vídeo assim, não, cara. Muita vergonha pra mim.